Olha que legal esse pratinho, se você for comer de três, ou se for comer de quatro, ou de cinco, ou de seis. Assim você vai acrescentando pratinhos e muitas pessoas podem comer na sua casa. Que legal, né? Fica bonito. Olha lá, meu povo, o cara vai colocar não sei o que lá, não sei o que que isso daí que enfiou na boca do bichinho, um negócio branco. Será arroz? Ele está com fome? Não sei. E agora vai enfiar uma bebidinha mágica na goela dele. Será que vai encher ele? Vai ficar enxado, tá ficando cheinho. Bota mais, meu filho, deixa ele explodir. Mas não, gente, não é isso que ele vai fazer. Agora faz revume, tá? Aperta, tá apertando, olha lá. Ai, que da hora. Mas que escola chique é essa, gente, que é pizza. Olha o tamanho da fila pra poder comer pizza na escola, gente. Mas que escola tem que ser particular, uniformizados, assim. Escola pública, gente, eu ando uniformizado. Pelo menos na minha época, a gente andava com a camiseta, pelo menos todo mundo igual. Não com a calça, assim, gente. É, escola chique é dos pites, né? Que bichinho estranho é esse, gente, debaixo da terra? Ai, ai, vai atacar ele. Ai, é uma cobra. Não, cobra não tem pé. Gente do céu, vai cair, ela vai cair, vai quebrar a coluna, quer ver? Vai envergar assim pra trás, exorcista. Não caiu, não caiu.